Fala, fala galerinha! E eu sou o Alberto e esse é mais um Elefante Literário com o nosso book haul do mês de maio. A pessoa que não compra mais livros, mas é o que? Não vai salvar a pessoa, mas é o melhor mês. Vai ser um book haul gigante, vou logo dizendo que vai ter livro, não vai ter gol, vai ter livro. E é muito, inclusive esse book haul eu pensei que não ia ter, eu tava na minha cabeça esse mês e não vou comprar nenhum livro, não vai ter book haul. Azeitona, espere. O Destino Conspira. Vamos lá, o primeiro livro que a gente vai mostrar aqui é Azeitona de Bubarim, que é youtuber. Ele já está lido por Norbe e eu estou lendo ainda porque eu tive alguns imprevistos esse mês também. Finalmente chegou mais um aí pro haul de youtubers que estão lançando livros e dessa vez não é um livro de memórias, né? É uma ficção, então... Muito bom esse vídeo, nossa. Gente, eu vou dizer agora, a minha parte é o que? Só presente. Que eu me dei bens, foi uma coisa que eu me dei foi bem nesse mês. O aniversário é bom, né? A pessoa se dá bem. Então, esse aqui, né? Quem já viu o vídeo da gente, da tag do aniversário que a gente vai deixar o card aqui, a Rob e Marcos me deram. Esta maravilha. Esta maravilha aqui, que é Cartas Extraordinárias, que é uma reunião de cartas de pessoas famosas e pessoas anônimas. Muito legal mesmo, porque ele traz, assim, ó... Ele traz as cartas originais... Ai, não sei se vai dar pra ver. E aí ele traz a tradução. E eu já dei uma lida, assim, por cima em algumas cartas. E parece ser muito legal. Esse mês eu ganhei do meu irmão Noturno, de Guilherme Del Toro e Chuck Hogan. Eu não sei sobre o que fala, sei que é sobre um vampiro, né? E é bonita essa capa. Eu ouvi falar sobre ele há muito tempo. E há muito tempo também que eu tinha esquecido sobre esse livro, só que parece ser bacana, né? É Folhas Brancas. É Folhas Brancas. Mas aí a gente releva, né? E vamos pra frente. Mês de maio foi mês de quê? Foi mês de... Mochilão! Mochilão! Do Grupo Tera Record. E, gente, assim, eu não pude ir, porque eu já estava trabalhando. Mas a questão da dupla, que ela não é por acaso. É a representação, tá entendendo? Então a gente foi representando, então a galera que tem parceria com a gente, né? Porque o Grupo Tera Record, melhor as pessoas, porque eles mandaram os livros pra mim também. Então todo mundo saiu ganhando, gente. Foi uma maravilha. Foi uma chuva de livros. Foi como é que foi? Uma chuva. Tiramos foto, a gente vai colocar umas fotos passando por aqui. Ou não. Se quiser ver também, tem no nosso Facebook um álbum lá com as fotinhas que a gente tirou. Inclusive, queria agradecer a Sheila e Thiago, que estavam lá no comando do Mochilão, fazendo a apresentação pra gente. Eles foram super simpáticos, super prestativos, super atenciosos com a gente. Deram todo o suporte que a gente precisava lá no momento. Então, muito obrigado, uns dois. Então, vamos lá falando sobre os livros. Então, o primeiro é Inquebrável, de... Cami Garcia. Cami Garcia. É uma fantasia, uma coisa bem... Sim, uma série bem misteriosa. Misteriosa. O próximo é Onde Termina o Rio, nessa capa que eu achei super interessante. Ele é de Charles Martin. E eu achei bem... Eu não sei sobre o que se trata, mas eu achei muito bonita essa capa, viu? É ótimo. É bem reflexiva. Tem a ver com doença terminal e amor... Amores transcendentais, assim aqui. Eita. Amores fortes. Modelo de Verão, de Paulina Porescova. Este livro que parece ser muito interessante, inclusive com a capa muito bonita. Bonita. A gente não conhecia, né? Tu conhecia? Não. Eu não conhecia, não. Eu acho que eu já tinha visto essa capa, alguma capa parecida, mas eu fiquei super interessada, porque... É bem legal. É uma escritora da Tchaikoslováquia. Eu achei super interessante, porque, enfim, eu estou bem na vibe de procurar autores não-americanos e pessoas mais... lugares mais parentes. E ela teve alguns fatos interessantes na vida dela, né? Que talvez ela tenha inserido aqui. Parece uma apelida bem legal. Parece legal mesmo. Fama de Tilbeck Shaw, que vai contar um pouco sobre os bastidores do mundo da moda e sobre como existem pessoas que têm predisposição e capacidade de fazer mal aos outros, pessoas que têm índole ruim e que são... Eu tenho um comentário de super quincela aqui, viu? Entendeu? Pura diversão. Pura diversão. Deve ser ótimo, então. Ah, querido. Se eu for confiar nesses comentários. Né? As Gêmeas do Gelo, um livro de... Ai, meu Deus. Agora que eu fui ler esse nome. SK Tremaine. Ele é um thriller, um suspense. Foi eleito um dos melhores livros de 2015, se eu não me engano. As pessoas geralmente falam muito bem. Já me falaram muito bem. Super meia recomendado esse livro. Tô doido pra ler. Tem uma foto. Eu acho que esse, dos cinco, eu acho que esse foi o que eu, assim, que eu mais já tinha ouvido falar e que eu já tive interesse em ler mesmo, assim. Eu cogitei pedir na parceria e acabei não pedindo. Eu tô bem ansiosa por ler. Parece bem interessante. Momento de figuração agora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, só tenho mais alguns presentes pra mostrar. Olha essa coisa aqui. Não, por favor. Ganhei. Eu me dei o quê? Eu me dei bem porque Igor e Dani me deram a menina má que eu estava, tipo, macarando com essa capa. Porque essa capa é a capa, minha gente. Essa edição é a edição. Olha o que isso linda. Tem uma fitinha aqui, olha. É de William Marsh. Darkseid, né, gente? Se você falar em Darkseid, né, vou deixar só um comentário aqui. Quem não viu, ó, vou botar aqui o card dessa criatura aqui. Um ótimo unboxing. O próximo livro que eu ganhei foi uma história meio engraçada, que era um livro que eu estava querendo muito. Eu ganhei de um amigo meu, Hudson, maravilhoso. É de Ned Vizinho. Esse livro já foi adaptado por Serema. Se apaixonar, não enlouquece. Se enlouquece, não se apaixone. É uma coisa assim. Eu buguei aqui. Não, mas eu adoro, adoro, adoro o filme. Ah, tô aqui. Ah, tu viu o filme? Se enlouquece, não se apaixone. É muito legal o filme. Eu acredito que o livro seja também. Já ouvi falar muito bem dele. Ansiosa pra ler, inclusive, realmente. Estava há muito tempo na minha lista. Próximo livro é A Invenção das Asas, de Suman Kid, que é a mesma autora de A Vida Secreta das Abelhas, que é um livro que eu não li ainda, mas eu sou apaixonada pelo filme. E eu choro com apesamente sempre que eu não vejo. Me pareceu uma história bem flexível e cativante. Estou também ansiosa pra ler, inclusive ele e A Vida Secreta das Abelhas. Eu tô sozinha. Ela não é a cara do papel. Por último, e não menos importante, porque, meu Deus do céu, a minha mãe, viu? A minha mãe, ela foi boca. Foi boca. Olha o que eu ganhei aqui. O Diário de Anne Frank, que é um livro que, meu Deus, ele tá há muito tempo na minha lista. Eu nem lembro. Sai. Solta. O quê? Quero me roubar. Pô, diga aí. Ui, ui, ui. Nessa edição é maravilhosa, né? Capa dura, fofinha. Fofinha? Fofinha. Ela tá de deitar. E a diagramação massa. É maravilhosa pra essa diagramação. É muito boa. Não, calma, vamos comparar. Mas também é edição de bolsa. É, uma edição pocket, que é super... A minha é melhor. Super, olha, porque minhas coisas, essa aqui é maravilhosa. Me dei bem, me dei bem. Da Jane Frank, muito... Ai, muito amor. Quando eu fui comprar o presente de Carol, né, o Cartas Extraordinárias, eu aproveitei na boca do caixa para pegar Elevador 16, que é uma crônica, é um conto, na verdade, da série As Crônicas dos Mortos, de Rodrigo de Oliveira. É uma série sobre zumbis brasileira. Muito legal. Ninguém tem noção. Lê isso aqui. É muito bom, pô. Essa capa aqui, ó. Fica a metade assim. O quê? Na verdade, ele se passa antes do primeiro livro, então é como mais ou menos surgiu tudo. Toda essa questão dos zumbis, né, no Brasil. E vamos pra frente, que vale a pena. Bom, esse mês de parceria, os livros demoraram um pouco a chegar, a gente ficou bem... Triste. Bem triste. Porque a gente tá tendo a hora de não chegar no tempo, mas enfim, vamos pra frente, né. Vamos pra segunda vida. Chegou o caderninho de desafios de Dash e Lily, de David Lefton e Rachel Kohn. Tô no iniciozinho, então não sei muito o que falar sobre ele ainda, mas em breve teremos a minha opinião sobre este livro. E também chegou a maravilha, que é Wolf in a White Van. Não sei se dá pra reparar, mas ele tem uma reflexão ali. Reflexão não, como é? Reflexão o quê? Ele tem uma coisa de um brilho aqui nesse labirinto. Em breve vão ter comentários sobre ele aqui também, então aguardem, porque esta maravilha de capa vai ter resenha. Ah, é. Oh, quem é? O quê? Félix, Félix. Gente, é um elefante. Como é o nome disso, Alex? É meio quanto, é? Hã? Não é crochê, não? Enfim, é um elefante, gente. O que ele fez, o Alex fez pra mim de aniversário. Ele é fofinho. E ele é de crochê. Não consigo lá pra ver direito. Ele é de crochê. Acho que é crochê isso, não sei, né. É. Tá bonitinho. Ele fica em pé e fica sentado. É, ele fica assim. E fica assim. Oh. Você deu nome pra ele? Não. Ainda não. Pronto, eu dei o nome pra ele, ó. Como é o nome do elefante. Aquele, se der uma pra ele, você vai ter que dar um pússico que tá aqui atrás também, ou o quê? É, o cara da família. E no começo desse mês de junho, num projeto nosso, foi aprovado no Artic, que é uma semana de artes do IFRN aqui. Onde a gente deu uma palestra sobre o uso do YouTube no incentivo à leitura. É, foi muito legal. A gente queria, inclusive, agradecer as pessoas que estavam lá. Muito obrigado. Porque, enfim, a sala estava praticamente lotada e foi muito legal essa troca. É muito massa ter esse contato mais físico, assim, né, com o pessoal. E é muito, muito legal. E na saída da palestra, depois de tudo, eu comprei este cadarminho maravilhoso com a turma de multimídia do IFRN. Inclusive... Eles estavam vendendo umas coisinhas muito, muito legais, inclusive. Ó, esse marcador, inclusive, ia ser cadarminho. A gente também já teve uma conversa com essa turma. Na verdade, a gente teve duas conversas com duas turmas de multimídia diferentes. Então, foi muito bacana. O IFRN tá bem, né, próximo a gente nos últimos tempos. Então é isso aí, galera. Se vocês gostaram desses livros, tiveram interesse em algum, já leram alguns, não leram, querem ler, deixa aqui, ó, nos comentários. Não esqueça de deixar o seu like no vídeo pra ajudar na divulgação da gente. Compartilhar com todos os seus amigos, se inscrever se ainda não for inscrito. E seguir a gente em todas as redes sociais. Valeu! Valeu! Eu vou falar aqui o quê? Que eu ganhei do meu irmão querido, gostei. Foi bom! Foi o quê? Ela veio aqui, ó. Foi no meu nariz. Ela vai ver se diminui. Foi o quê? 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 Foi o quê?